Que diferença entre privacidade e segurança que muitas pessoas confundem? Você não vai confundir mais, se você chegou aqui e ainda está com essa dúvida, não terá mais. Olha, ambas visam fazer a mesma coisa, que é proteger seus dados. Esconder, restringir informações de terceiros não autorizados, só que com objetivos diferentes. O objetivo da privacidade é manter o sigilo, enquanto o objetivo da segurança é manter a integridade. O que é isso? Já vou explicar o que é, vai ficar muito claro. Exemplo no meio físico. Fechar a cortina do provador visa impedir que terceiros não autorizados vejam o que você está fazendo, o que está acontecendo lá dentro, ou seja, manter o sigilo, privacidade. Usar vidros escuros no carro também impede que se veja o que tem lá dentro, óbvio. Mas também pode ajudar a impedir que terceiros não autorizados acessem, obtenham o que tem lá dentro. Sentiu a diferença? Sigilo e integridade. Aquele criminoso, ele talvez só foi lá, quebrou o vidro do carro para pegar o celular dele, porque viu o celular lá dentro, viu quem estava lá dentro, viu que ele não estava acompanhado, viu que não tinha ninguém ali no banco do carona para, talvez, atrapalhar a ação dele. E aí, uma vez que se protege esses dados, uma vez que se ofusca essas informações, isso pode também inibir contra atacantes. E aí, esse ato de esconder a informação com o objetivo de proteger a integridade do que está ali, do conteúdo, é que se chama segurança. Então, tem uma diferença nítida aí. Mas isso não pode ser o suficiente. Então, você tem que também fechar a porta e reforçar o vidro, porque o vidro estava fechado, a porta estava fechada e ele apenas meteu o braço ali na janela e quebrou tudo. Então, reforçar os vidros, fechar a porta, manter a porta trancada, seria mais garantido, né? Então, a analogia que eu faço aqui é a seguinte. Privacidade é apenas o ato de fechar a porta. Você esconder a informação, esconder os dados. E segurança seria trancá-la, impor obstáculo ao indivíduo, para impedir que ele acesse, para que ele comprometa a integridade do que está ali. Isso aqui no mundo físico, tá? Privacidade é impedir que se veja e segurança impede que se acesse, obtenha, roube o conteúdo ali, né? E alguns exemplos aqui no meio digital. Exemplo 1. Por exemplo, você conversa numa sala fechada. Eu dei aquele exemplo lá, né? Do cara conversando, fazendo uma reunião na sala fechada. Meio digital seria duas pessoas conversando no meio digital online, só que como usando um aplicativo de chat privado, como o Signal, por exemplo, para enviar e receber mensagens criptografadas de ponta a ponta. Ou seja, manter o sigilo de uma conversa, usando o quê? A criptografia, mais uma vez aqui. Então, isso é privacidade. Segurança seria o quê? Segurança seria, no mundo físico, seria trancar a porta da sala, para impedir que alguém abra ali de sopetão, abra do nada, e acaba ouvindo alguma coisa que não é para ouvir. No meio digital seria bloquear o acesso ao signo com uma senha, como você faz com o seu smartphone, usar a autenticação em duas etapas, para que impeça que um atacante acesse a sua conta de outro dispositivo. Enfim, para que mantenha a integridade dos seus contatos e das suas conversas. Então, esse foi o exemplo um. Exemplo dois, privacidade, ocultar fotos do seu perfil no Instagram para o seu ex-namorado. Segurança, impedir que o seu ex-namorado, veja que você está digitando o login e senha namorado ou namorada, veja que você está digitando o login e senha da sua conta no Instagram, por exemplo. O primeiro vai apenas esconder as fotos. O segundo vai impedir que ele acesse as fotos, ou que ele exclua o perfil inteiro. Enfim, então, nota a diferença entre sigilo e integridade? E mais um mito quebrado aqui. Para ter segurança, é necessário abrir mão de privacidade. Esse é um mito bem comum. Olha como é que eu quebro esse mito. Coisas como desativar o Bluetooth, tapar a câmera, desativar o microfone do seu celular, quebram a sua segurança. Não. Aumentam a sua privacidade e não trazem qualquer prejuízo para a sua segurança. E, inclusive, não te dá nenhum trabalho. Qual o trabalho que você vai ter de cobrir o seu microfone, ou desligar, desconectar o seu microfone, se você usa um microfone externo, por exemplo. Se usa microfone embutido, já complica. Mas também tem solução para isso. Tapar a câmera, dificuldade tem. Desligar o Bluetooth, só clicar no botão. E nada disso trará prejuízos à sua segurança. É claro, vai ter alguns casos que você terá que escolher ter um pouco menos de privacidade para ter mais segurança. Eu posso falar vários outros exemplos na próxima aula sobre segurança digital. Agora é sobre privacidade. Mas, enfim, tenha isso em mente. E depende da situação. Depende muito da situação. Um pai que se preocupa com a sua filha, ele pode instalar um aplicativo de rastreio para saber onde que a filha dele está, porque ele se preocupa com a filha dele. Então, ele precisa saber onde que está a localização dela para poder ajudá-la. Mas, um pai abusivo também pode fazer isso. Um pai abusivo também pode ter acesso a essa informação, aos dados de localização dela, e ela precisa se proteger. Então, o primeiro caso é usado para a segurança, para a segurança da filha. E o outro caso é usado para vigiar a filha. Então, nesse caso, a filha merece ter privacidade. Merece ter a sua localização ofuscada usando uma ferie de bag. Já falei sobre ferie de bag. É só procurar aqui depois. Enfim, se você chegou nesse ponto, se você tem uma ameaça muito grande, pode usar uma ferie de bag. Você não sabe o que foi instalado ali, não tem como você bloquear, mas uma ferie de bag bloqueia tudo ali. Ela bloqueia qualquer tipo de sinal eletromagnético.